Na medida que a humanidade, coletivamente, caminha para o despertar, muitos acontecimentos estão em andamento para acelerar e intensificar sua implacável progressão. Como sabem, o amor é, só o amor existe, tudo mais é da ilusão, e cada vez mais a população humana deste mundo está começando a perceber isso. No começo, é uma realização pessoal, algo em que as pessoas se sentem desconfortáveis ao compartilhar, porque as pessoas temem ser ridicularizadas. No entanto, uma vez que já há tanta informação disponível na internet, sobre o fato de que tudo está conectado a tudo o mais, com provas científicas para apoiá-las, cada vez mais pessoas estão preparadas para colocar um pé na água para testar a temperatura e acolhedora. E então, ficam agradavelmente surpresas, na verdade, muitas vezes espantadas, por descobrirem que seus sonhos são compartilhados por tantos. É impossível ignorar que algo diferente, algo estranho esteja ocorrendo no planeta Terra neste momento da sua história, e está. E o momento, desse despertar, foi planejado no preciso instante em que optaram pela separação, em vez do amor. Deus conhece suas mentes, sabe o que realmente deseja, e constantemente, está a oferecê-los, e que é tudo, amor, paz, alegria, felicidade, êxtase, tudo que faz cantar seus corações. É disso que se trata os seus despertares. Deus lhes deu de tudo, e não negou nada, porque essa é a sua natureza. Ele dá, e dá e dá, porque o seu amor por cada um de vocês, é infinito, e que quando despertarem, saberão dessa verdade que irá explodir em suas mentes. O amor de Deus para com vocês é absolutamente além de tudo o que como humanos possam imaginar. O amor é todo abrangente, e totalmente acolhedor, incondicionalmente aceito, doce, perfumado, intenso, apaixonadamente envolvente. É a própria vida. E estar sem ele, está além do impossível. É quem cada um de vocês é, eterno e infinito. Sim, você, todos vocês e Deus são um, sempre foi assim, porque estar separado de sua fonte, é impossível, porque não existe outro lugar para estar separado. A humanidade, agora, está no processo de despertar para sua lembrança esquecida desta verdade divina, imutável. Tudo que existe, tem sua existência dentro do Um, dentro da fonte, Deus Pai Mãe. Nessa é, completude, satisfação, harmonia, concordância, compreensão, acordo, amor. Isso é tudo o que existe, e é infinitamente, e eternamente vasto, sem limites ou limitações, e tudo incluído. Portanto, o julgamento não faz absolutamente nenhum sentido, porque, é como tentar separar, o que não pode ser separado. Como Jesus disse quando encontrou um apedrejamento, aquele que não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. Ou todos são pecadores, ou nenhum deles é. Como seres humanos, parece-lhes que ninguém está sem pecado, mas como amados, e divinos filhos de Deus, todos são sem pecado. O pecado é puramente um produto da ilusão, é tudo aquilo que não está em perfeito alinhamento com o amor, contudo, como só o amor existe, o pecado só pode ser irreal. Como seres humanos, envolvidos no jogo de separação, e julgando de uns aos outros como inaceitáveis em inúmeras maneiras, esse conceito parece insano, enquanto observam toda a dor e sofrimento que pessoas de todo o mundo estão a se infligir. Separação é conflito, julgamento, condenação, inaceitabilidade de um pelo outro, o que é insano. Muitos agora veem isso, na medida em que a humanidade caminha para o despertar. No mundo de hoje, é impossível desconhecer a intensa competição em todos os lugares, o que inevitavelmente, leva a conflitos, dor e sofrimento. E é essa consciência cada vez maior que está levando-os para o despertar. Quando estão completamente acordados, qualquer coisa além do amor é impossível, porque então, estão plenamente conscientes da infinita unidade que é tudo o que existe. O amor une, porque é um, demonstrando de forma conclusiva que existe apenas um. Deus é um, e portanto, vocês, também. O conflito não tem sentido, porque é um ataque que uma pessoa perpetra contra si mesma. No entanto, como humanos vivendo e respirando a ilusão, parece não só possível, mas inevitável, e isso inclui o próprio suicídio, o último ataque contra si mesmo. Sua história fornece inúmeros exemplos para apoiar essa visão. Por elas, pareceu que os conflitos, e as consequentes dores e sofrimentos que causam, são normais. Realmente é incrível que qualquer coisa tão abissalmente anormal, possa parecer normal a tantos, por tanto tempo. Todos os que estão lendo essa, e outras sabias e amorosas mensagens semelhantes, aquelas dos reinos espirituais, cujo propósito, é apoiá-los em suas jornadas para o despertar, estão firmemente estabelecidos nesse caminho. Podem ter dúvidas, sentirem raiva, dor, medo e sofrimento, todavia, por baixo de tudo isso, dentro de vocês mesmos, sabem que neste momento, estão precisamente onde pretendiam estar, quando planejaram esta presente vida humana. Então, quando se esquecerem desse detalhe, ou se tornaram desequilibrados ou chateados, entrem no sagrado santuário interior de cada um de vocês, onde o amor reside, e se permitam sentir o abraço divino e amoroso em que estão eternamente seguros e sãos. O jogo que é a ilusão, é passado, com data vencida para a venda, e precisa ser descartado. Isso é exatamente o que está acontecendo em todo o mundo, já que tudo o que não está alinhado com o amor, surge para ser perdoado, e ser descartado. Todos vocês estão ajudando nesse processo de forma bastante magnífica, e que por isso, são muito honrados por suas escolhas de experienciar a dor e o sofrimento que acompanha a tarefa que se submeteram a empreender. Saibam que a conclusão dessa tarefa está próxima, e por isso, aproveitem algum tempo para, de vez em quando, relaxar, e comemorar, fazendo, ou seja, pretendendo ser apenas amor, ou seja o que for, tirando uma pausa da ilusão para aproveitarem suas vidas. Não se recriminem quando, ocasionalmente, pensam terem falhado em suas tarefas, reagindo sem amor, vocês não são perdedores. São todos, bem sucedidos, como descobrirão quando despertarem para as festividades divinas, que tão amorosamente, foram preparadas para vocês. Com muito amor. Saúl. 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 Saúl.